Música do Leandro Sousa Eu sei que tá com saudade do seu ex E não sabe se ele vai te aceitar de volta Você tá arrependida do que você fez Mas se ele te ligar você não pensa uma vez Você passa a noite comigo, sempre procurando conflito O seu corpo tá comigo e sua cabeça no seu ex Se me quiser com um amigo, você pode falar que eu não ligo Eu não gosto de romance, eu só quero barambambá Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto Você tá com saudade do seu ex E não sabe se ele vai te aceitar de volta Você tá arrependida do que você fez Mas se ele te ligar você não pensa uma vez Você passa a noite comigo, sempre procurando conflito O seu corpo tá comigo e sua cabeça no seu ex Se me quiser com um amigo, você pode falar que eu não ligo Eu não gosto de romance, eu só quero barambambá Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, vem, vem Pode ficar comigo que eu não conto Você quer pra ir, meu bem? Vem, 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 vem Pode ficar comigo que eu não conto pra ninguém Você quer pra ir, meu bem? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.